Marta faz parte do Núcleo de Prevenção à Violência da Prefeitura de Goiânia e diz que mais de 70% das agressões, inclusive as sexuais, contra crianças e adolescentes, acontecem dentro de casa. A maioria das vítimas são meninas, negras, e 59% dos agressores são da família. Outros 42% são amigos e conhecidos. A casa é o lugar onde a criança deveria estar mais protegida. Mas nesse período de isolamento, a preocupação com esse tipo de violência aumentou. Elas não estão indo à escola, passam mais tempo perto do agressor, que também não está indo trabalhar e não tem os professores por perto para ajudar. A escola, para nós, é um grande espaço de escuta, onde o professor que está com a criança todos os dias, ou com o adolescente, ele tem a possibilidade de identificar alterações do comportamento, ele pode perceber sinais de marcas na criança, a criança pode falar para o professor. Em 2019, foram registradas no Serviço de Saúde de Goiânia, 942 notificações de violência contra crianças e adolescentes. 255 foram de abusos sexuais. Curiosamente, as queixas de estupro de menores em todo o Estado estão caindo nesta pandemia. Em janeiro deste ano, foram 153. Em fevereiro, 139. E em março, 117. A delegada acredita que a queda se deve à dificuldade maior em denunciar. O que acontece é que o próprio momento que nós estamos vivendo, o momento da pandemia, a solicitação do isolamento, isso está impedindo as pessoas de procurarem a delegacia e fazerem as denúncias. E vou um pouco além. Eu acredito também que o fato das escolas não estarem funcionando, nesse momento, nós temos nas escolas uma grande parceria no sentido de receber denúncias anônimas, ou até mesmo as denúncias mesmo, de fato, de crimes que ocorreram. Ela pede que, na falta dos professores, os vizinhos estejam mais atentos. Só para citar como exemplo, um caso muito grave, que foi onde o agressor foi até autuado em flagrante, foi exatamente uma vizinha que percebeu. Ela percebeu que a criança estava com o olho roxo, achou aquilo estranho, e a criança também tinha alguns sinais de estar muito tristecida, muito tímida e acuada, e achou aquilo estranho. O Conselho Tutelar também recebe denúncias pelas redes sociais, que hoje toda criança tem, e também pelo Disque 100. Não se calem diários da violência sexual, denunciem. Estamos aqui diuturnamente para atender as denúncias e as demandas realizadas pela sociedade. O Conselho Tutelar também recebeu.